Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do VDC Você está no canal VDC, então já se inscreve aí se você não é inscrito Se o botão tá vermelho, é que você não tá inscrito ainda Hoje começamos o vídeo de uma forma engraçada Fala aí pra galera, explica aí o que está acontecendo Então, eu quero dar banho no Kiko Só que quando ele sabe que eu vou dar banho, ele foge Aí eu já chamei ele, ele não veio Já abri o pacote de biscoito, dei um pra ele Joguei no chão, ele não veio Toquei a campainha Que é o ponto fraco dele A campainha toca, ele sai correndo Mas hoje nem isso está fazendo o bicho sair dali Então, eu vou tocar, você diz a quem é e vem colocar ele Vamos ver se ele vai... Pera aí, primeiro deixa eu filmar ele ali, pera aí Você não quer tomar banho, bichana? Você não quer? Toma um banhozinho, vai Tá escondido aí pra mamãe não te dar banho? Hein? Toca aí, vê se ele vai Ih, quem é? Quem é? Quem é? Oi, entra Oi, quem é? Vem Ninho, vem Ninho Ah, ele veio, ele veio, ele veio Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Chegou, chegou Pera aí, vai Pega ele, quero ver tu pegar ele Pega ele, pega 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 ele, pega ele para vai tomar banho olha isso a minha aranha ele que pulou faz uma banha uma banhinha tá maninho tá calor filho eu não posso ficar presente não pode eu não posso ficar aqui gente que se eu ficar perto do tudo fica perto do que quando ele tá tomando banho ele fica doido fica querendo morder querendo latir e como ele gosta muito do pai dele que sou eu ele fica muito eufórico tadinho com a cara de sono do caramba acordei agora pouco hoje está no vídeo ali do vdc tô editando o episódio anterior aí que vocês já viram da praia aqui no meio da edição que a gente vai almoçar hoje é terça feira terça feira paulo não trabalha eu fico em casa trabalha um dia sim um dia não é mais trabalho em casa né cuida do ninho cuida da sua a deixa eu sair daqui eu não posso ficar perto dele cara senão ele fica todo eufórico então daqui a pouco eu volto com vocês certo é nós acabou banho filho acabou carinho mostra pra galera como você ficou fofo velho olha galera tá muito fofinho mostra vira vira para de rostão mostra sua bolinha nova que a renata te deu na tarde autógrafo de salvador cadê sua bolinha nova filho cadê cadê a bolinha que a renata te deu cadê filho cadê vamos procurar vamos procurar a bolinha nova risa儿 não estou afim não está aqui filho cadê sua bolinha nova não está aqui cadê a sua bolinha nova vai da para a gente lá coisa tem certeza filho vamos desprevar filho esta aventura a caça da bolita cadê filho onde você Quem enfiou a bolinha? Ué? Achou? Ah, tá aqui a bolinha que a Renata te deu! Você gostou? Você gostou muito? Aí Renata, ele gostou tanto que ó... Aí ó, quando vocês me encontrarem aí em encontros, eventos, tarde autógrafos... Tragam brincadinhos para o Ninho, que ele gosta muito! Não é Ninho? Você gostou muito? Shhh! Shhh! Toma! Vai lá pegar então! Vai lá pegar! Vai lá pegar! Vai lá pegar! Eita, saiu catando cavaco! Saiu catando cavaco! Você gostou da bolinha? Agradece a Renata! Renata, muito obrigado pela bolinha! Eu adorei! Ó! O que que você tá fazendo, Miguel? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Olha aqui! Olha a cagada que você fez, Miguel! É! Você cagou tudo! Você molhou tudo, brother! É! Não! Deixa a tampa do lixo aí! Olha a lamaçal que você fez! É! É! Tá certo? Tá certo! Tá certo nada! Hoje é quarta-feira! Dia de quebrar a rotina da semana! Dia de tomar uma cervejinha com os amigos! Cantar! Soltar uma viola! Obrigados! Aí, ó! Assim, mano! Aqui em casa é assim! O bagulho é lindo! Amigo que é amigo, espera os outros pra beber lá! Ninguém tá bebendo ainda! Isso aí! Aí fala, nossa, eu tava esperando pra tu servir mesmo! Inventi o vlog da vida de casal! E hoje a gente tá aqui! Hoje é quarta-feira? Eu já tô no vlog, já! Ah, já? Você tem que vlogar com a mão chicada! Pensei que eu estava iniciando o vlog! Você estica a mão pra não tremer isso aí! Eu tenho que ensinar! Essa garota tem 5 anos de YouTube e não sabe filmar! Olha a diferença! A Manuela, ela acha que ela tem que vlogar assim, ó! Oi, gente! Tem que vlogar assim, ó! Vai, diga aí! E agora a gente tá aqui na nossa reuniãozinha clássica que a gente sempre tem! Então, ó! Pires, louro... Vai, vai! Não olhe para mim fingindo não saber quem realmente sou! Se nada está, talvez só estou perdendo o tempo, só me responda agora! Eu te fiz feliz! Fiz feliz! Fiz feliz! Todo esse tempo que esteve aqui! Eu te fiz feliz! Fiz feliz! Fiz feliz! Fiz feliz! Responda! Fiz feliz! 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 Um, dois, um, dois, três, vai Não fale de nós dois Como se fosse fácil Jogar tudo alto Se na pista também sai Estou perdendo tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz Se lhe dá Eu te fiz feliz Fiz feliz Responda Quantas vezes você precisou Eu não pude ver Nada além de mim Quantas vezes você precisou Eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Pra te convencer Foi só no início Contatos para show Aniversários Festas de 15 anos Ligue para esse número Que está aparecendo na tela Fala aí meu número É isso galera Deixe seu like Para essa música maravilhosa E vamos aí Cantar mais Gente é mentira Você não vai achar que é verdade Manda que vai me gira Não quer contratar a gente Paga que a gente vai Entra no contato No e-mail Para a gente ir para a sua festa de aniversário Fazer um show Manda e-mail aí Para o nosso empresário É nóis O empresário é o Miguel É pedido de picolé Como é que é? O empresário é o Miguel Ah minha música? É ela Caraca ele sabe Mina trabalhando Cultivando o seu mel Ou a criança reparando Nas estrelas lá do céu Eu fico aqui pensando Se todos reparam nisso Ou só eu que sou um bobão Me ligou pra isso O desenho das nuvens Formando os animais Ou apenas um bebê Manda e-mail Quatro anos Faz cantar Sem usar a voz Sonhar sem dormir E sem gastar dinheiro Eu posso me divertir É só você levar Do imaginação pro céu E transformar em realidade Os desenhos do papel Vem Fala galera Tô aparecendo aqui no final Desse vídeo aqui Esse vídeo aí eu tinha gravado Antes de pintar o cabelo Por isso que meu cabelo Ainda não está pintado Agora eu estou com ele aqui Tá meio zoado agora Porque tá sem nada Tá totalmente seco Tá todo bagunçado Eu tô aqui em casa De boa De boa Pra falar pra vocês O seguinte gente Lá no meu canal Luano Vite TV Saiu minha música nova Autoral Em parceria com Brancoala A música tá muito maneira Por enquanto Ela tá com 10 mil visualizações Então eu quero que vocês Vão lá No canal Luano Vite TV O card acabou de aparecer aqui Luano Vite TV Vai tá aqui na descrição Aqui embaixo também Então como esse canal aqui Eu tenho menos inscrito aqui Do que lá Mas os vídeos aqui Eles pegam mais visualizações Eu não entendi até hoje O motivo disso Acho que vocês gostam mais De ver esses vlogs Assim do meu dia a dia Enfim Mas eu preciso que vocês Vão lá no canal Luano Vite TV E assistam o clipe da música Na verdade é um Lyric Video Não é um clipe E quem fez o Lyric Video também O link vai tá lá na descrição Foi uma Foi uma parceria muito bacana E ele fez o Lyric Video Ficou muito maneiro Cheio de cores Bastante colorido Então vai assistir lá o vídeo Beleza? O nome da música é Se chama Reclama Ela já tem também no Spotify No Google Play Tá tudo na descrição Lá na música Embaixo do vídeo Tem tudo na descrição Spotify Você pode ouvir no Spotify Mas assiste lá no canal Luano Vite TV O clipe Beleza? E é isso aí Acho que esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu like Compartilha Aqui tá aparecendo O meu canal É só você clicar Nesse canal aqui Luano Vite TV Só você clicar na foto Pode apertar com o dedo Aí no seu celular mesmo Que você vai lá pro canal E assiste a música Gente Por favorzinho Foi feita com muito carinho É um rapzinho Tá engraçado pra caramba É... Falando... Ah, vocês vão ver lá Enfim Beijos Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Hum, nossa Que calor é esse, véi? Assim não dá pra aguentar Pô, cara Você reclama de tudo Ô, mas se tem uma coisa Que eu odeio É o frio, cara Reclama, reclama Reclama, reclama Parou Já deu, né? Ele é reclamador Não para de reclamar É da chuva, do calor E do frio que vai chegar Reclama do tédio Reclama da televisão